A novia não me quer, só porque eu sou garim A novia não me quer, só porque eu sou garim Como chega no final do mês, ela vem atrás de mim Segura o chororô E viva o Sepeli, né? Quem canta os mais espanta Quem canta os mais espanta Só vem comigo, Sr. João